A juíza Gabriela Hart, da Lava Jato do Paraná, liberou metade dos valores bloqueados em investigações contra o ex-presidente Lula. A juíza levou em consideração conclusões da Polícia e do Ministério Público Federal de que não há provas suficientes de que o pagamento de palestras do ex-presidente tivesse origem ilícita. Gabriela Hart liberou mais de R$ 4,8 milhões referentes ao espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer. O ex-presidente Lula foi condenado duas vezes na Lava Jato, em Curitiba, nos casos do Triplex de Guarujá e do sítio de Atibaia. Lula aguarda a sentença num terceiro processo que envolve um terreno e um apartamento em São Paulo. A defesa do ex-presidente declarou que a decisão reconhece que as palestras de Lula eram legítimas e legais e que ainda hoje a Lava Jato bloqueia recursos de Lula obtidos com essas palestras. Lula aguarda a sentença num terceiro processo que envolveu um terreno e um terreno e um terreno e um terreno e um terreno.